O que você faz? O que você faz? Eu quero ver. Nós temos o que você quer. Dançando devagar, como um mal que tu possa ter. Isso dá valor a esse amor, a ver o que temos a dizer. Fiquei a ver o que você quer. Você tem o que você quer. Eu não tenho tempo pra bobagens que você me diz. Não me enche o saco com perguntas sobre o que eu fiz. Eu faço o que eu quero quando eu quero como eu quero. Se não está satisfeita volte pra lá de onde veio. Baby, eu, eu, eu fui um otário. Absurdos que eu te disse no outro dia não eram necessários. Meu ego afastou esta mulher da minha vida. Não me resta mais nada a não ser cantar em cima dessa batida. Talvez tivesse que acontecer. Talvez precisasse te perder. Talvez precisasse te esquecer. Talvez eu tinha que ficar de bom você. Mas eu não sei o que fazer. Sem você eu não sei o que fazer. Sem você eu não sei o que fazer. Sem você eu não sei o que fazer. Por tudo aquilo que fiz. E não, baby, me perdoa. Ponha no chão suas coisas. Baby, não vá embora. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Preciso do teu amor. Baby, você me completa. Achar outra como você só se põe em outro planeta. Não vá, 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 não vá. Não me imagino acordando sem você ao meu lado. Me aquecendo no inverno gelado. Debaixo dos lençóis, sentindo teu corpo suado. Tava contigo sem saber como era abençoado. Lady, meu, 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 meu coração. Acredite, tá sem rumo, tá sem direção. Eu precisei passar por tudo isso, tudo isso. Pra deixar de ser moleque e assumir meus erros e compromissos. Talvez tivesse que acontecer. Talvez precisasse te perder. Talvez precisasse te esquecer. Talvez eu tinha que ter paz com você. Mas eu não sei o que fazer. Sem você eu não sei o que fazer. Sem você eu não sei o que fazer. Sem você eu não sei o que fazer. Por tudo aquilo que fiz. E não, baby, me perdoa. Ponha no chão suas coisas. Baby, não vá embora. Não vá, 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 não vá. Preciso do teu amor. Baby, você me completa. Achar outra como você só se põe em outra coleta. Não vá, 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 não vá. Essa é para ladies, essa é para fellas. Sentem esse som, digam junto bem alto. Está no dedo, vai, está no dedo, vai, está no dedo, vai, está no dedo, vai, e vai, e vai, e vai. Está no dedo, vai, e 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 vai. Preciso do teu amor. Baby, você me completa. Achar outra como você só se põe em outra coleta. Não vá, 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 não vá. Legenda por Sônia Ruberti